Observadores de Manchester City e Real Madrid deixaram o Allianz Parque nessa quarta-feira bastante animados com o que viram sobre Hendrick. Vídeo de hoje do canal, Dona Nicola, traz bastidores dessa história e fala também sobre Pablo Mari, que papo é esse de que o ex-zagueiro do Flamengo pode pintar no São Paulo. Te atualizo ainda sobre o Corinthians, que já abriu negociações para tentar contratar o Yuri Alberto, negócio dos mais complexos. Para completar, falo sobre o Cruzeiro, que vai perder uma série de receitas da próxima temporada. Você vai entender sobre o assunto daqui a pouco. Falo ainda sobre a Globo. Será que a Globo é a vilã do Vasco da Gama? Tudo isso, muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. Atualmente escrevo num blog no Yahoo, tem uma coluna de esportes no Super Esportes. Estou aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. E a Betano vai permitir que você se dê bem nessa quinta-feira e também no fim de semana, nessa quinta, tem Grêmio e Brusque pela Série B do Brasileiro, a despedida do Tricolor Gaúcho e também do time catarinense. A Super Odd, uma super promoção que a Betano preparou, vai pagar para você R$3,15 se o resultado final da partida for 1x0, 2x0 ou 3x0 para o Grêmio. Se você já quiser, também dá para ir apostando nos jogos do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Os jogos de sábado tem Fluminense e São Paulo, cotações bem legais, Santos e Havaí, Bragantino e América, Goiás e Juventude, Corinthians e Ceará, além de Internacional e Atlético Paranense, só tem jogão e cotações ótimas. Para apostar na Betano, você já sabe, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e as primeiras informações têm a ver com Vasco e Ituano, confronto absolutamente decisivo do próximo domingo. O árbitro dessa partida será Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, que estará na Copa do Mundo. Por falar no Vasco, queria contar que a delegação Cruz Maltina já foi para Itu, onde vai ficar hospedada e treinando no Ototel até domingo, palco da partida, marcado para o estádio do Ituano. Por falar no estádio, 14 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O maior público do Ituano na Série B nessa temporada havia sido de 5.890 torcedores contra o Cruzeiro. Para arrematar, sobre a Série B, queria contar que o Cruzeiro deve alcançar, também no domingo no jogo contra o CSA, seu maior público na temporada jogando no Mineirão. Capacidade ou carga total de ingressos de 61.600, o recorde pertence ao confronto contra o Vasco quando 59.204 pessoas estiveram no estádio mineiro. Tem só mais uma sobre a Série B. Daniel Paulista, que comandava o CRB, acaba de deixar o clube. Dessa maneira, o Série B vai ter um técnico interino para o confronto contra o Bahia. Jogo super importante para o Bahia, que precisa pelo menos de um empate para não correr risco de outros resultados e se garantir na elite do futebol nacional. Ah, fechando o giro de notícias agora com informações vindas do exterior. Piquet, ex-zagueiro ou zagueiro do Barcelona, vai se aposentar no próximo sábado em jogo no Camp Nou. Ele anunciou que está na hora de parar. O Timo Werner, atacante alemão, não vai jogar a Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão, um problema no tornozeiro esquerdo e virou de sfalque para o Mundial. Queria contar também que Carlitos Tevez, ex-jogador do Corinthians e da seleção argentina, não é mais técnico do Rosário Central. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira. O time dele foi só o vigésimo colocado no campeonato argentino, com sete vitórias, onze empates e nove derrubas. Bora falar agora sobre essa história de que a Globo costuma ser vilã do Vasco da Gama. Esse papo rolou, porque vocês sabem, a principal emissora de TV vai transmitir para o Rio de Janeiro e para vários outros estados a grande decisão da Série B, o Vasco enfrentando o Ituano. O Vasco precisa de pelo menos um empate para subir para a primeira divisão. Esse levantamento feito demonstra que a Globo costuma dar mais azar do que sorte, como se a emissora tivesse alguma culpa. Mas tudo bem, um resultado positivo e outros cinco resultados negativos. Em 2018, o resultado positivo, o Vasco conseguiu permanecer na primeira divisão após empate em 0x0 com o Ceará. Os resultados negativos, em 2015, o time acabou rebaixado após empate em 0x0 com o Curitiba. Em 2013, novo rebaixamento após derrota por 5x1 para o Atlético Paranaense. Em 2011, o time foi vice-campeão brasileiro, precisava vencer o Flamengo na rodada final, ficou no empate 1x1 e o campeão foi o Corinthians. O quarto e último tropeço com transmissão da Globo foi em 2008, rebaixamento após derrota por 2x0 para o Vitória dentro de casa. Queria saber até que ponto você é supersticioso e acredita nesse tipo de detalhe. Será que a emissora de TV que transmite o jogo é responsável? Queria saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e participe, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense. Esse futuro de Felipão segue não revelado, pelo menos de forma pública. Mas nos bastidores tem muita gente cravando que Felipão não vai ser técnico mesmo. A tendência é que ele se torne o diretor de futebol do Atlético a partir da próxima temporada. E uma das condições que ele colocou para os dirigentes do furacão para que essa troca aconteça é de que ele indique o seu sucessor. E a ideia que fosse um dos seus auxiliares, o natural diante desse cenário, seria de Paulo Turra assumir seu lugar. Por exemplo, o Paulo Turra que esteve no banco de reservas na vitória por 3x2 contra o Goiás. O Felipão cumpriu a suspensão. Turra que se preparou, estudou, ele vem exercendo uma função importante no dia a dia. Enquanto o Turra comanda vários dos treinos, o Felipão faz um outro trabalho mais gerencial. E é uma possibilidade, é algo que está sendo discutido internamente para que o Paulo Turra se torne o treinador para valer do Atlético na próxima temporada com o Felipão se sentando no banco como uma espécie de diretor. E eu considero equivocado, acho que o Atlético precisa ter um treinador de primeiro nível, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar sobre o Cruzeiro, notícia exclusiva. Raposa começa o ano de 2023, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, com muito mais receitas, a expectativa do terceiro maior patrocínio master do país. Tenho contado para vocês sobre um acordo muito próximo com uma casa de apostas, um negócio que deve render cerca de 25 milhões de reais. Mas, apesar de tantas boas notícias, queria contar para o torcedor da Raposa que uma série de adiantamentos feitos pelos dois ex-presidentes, um deles inclusive ainda é o presidente, o Sérgio dos Santos Rodrigues, e o antecessor dele, o Wagner Pires de Sá, seguirão causando transtornos na próxima temporada. É que o Cruzeiro, por exemplo, não vai ter 20 milhões de reais da cota de televisão do ano de 2023 no Brasileiro. Essa grana havia sido antecipada pelo Wagner Pires de Sá, e será descontada no ano que vem. Outra coisa que não entrará nos cofres da Raposa, o contrato de patrocínio master com o Pedrinho BH. Os supermercados BH desembolsam cerca de 12 milhões de reais por ano. Nessa temporada e na próxima, nem um centavo para os cofres cruzeirenses. Toda essa grana havia sido antecipada por Sérgio dos Santos Rodrigues no ano passado. Para completar, uma fonte minha do Cruzeiro, assegurou que pequenos valores em cima de outros patrocínios, além do programa de sócios, torcedores também serão afetados por adiantamentos feitos pelos presidentes antecessores ou anteriores ao Ronaldo. O fenômeno, situação bem delicada, cada dia que passa o Ronaldo vai descobrindo mais esqueletos. O bom é que o clube se tornou profissional e vai dar conta do recado. Bora falar sobre Yuri Alberto. O Corinthians já iniciou tratativas para comprar o centro-avante que pertence ao Zente. Informação divulgada pelo Samir Carvalho e confirmada por uma fonte importante dentro do clube. O pessoal disse o seguinte, abre aspas, O Corinthians está tentando mesmo, e faz tempo. A ideia é colocar outros jogadores na negociação. A informação que o Samir trouxe é de que o Corinthians gostaria de colocar dinheiro, além de colocar em definitivo o Mantuan e o Ivan. Essa fonte com quem conversei completou a seguinte informação, abre aspas, É muita grana para comprá-lo, mas não tem centro-avante no mercado. E o Yuri ainda pode ser vendido no futuro porque tem só 21 anos de idade. O Yuri Alberto havia trocado o Inter pelo Zenit no início desse ano por 25 milhões de euros. Está completamente descartada a possibilidade de o Corinthians usar toda essa grana. Com a provável inclusão do Mantua e do Ivan, o Corinthians entende que pode precisar colocar muito menos dinheiro para comprar o Yuri Alberto em definitivo. O que me chama a atenção em toda essa história é que antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com o Fernando Garcia, representante do Mantuan e do Ivan. Ele disse que não está sabendo de absolutamente nada. Então, sou esquisito que o Corinthians já tenha aberto negociações, mas os dois atletas que poderiam ser envolvidos nessa negociação em definitivo ainda não terem sido consultados. Mantuan e Ivan que tem participação discreta até esse momento lá na Rússia. O Mantua tem sido mais reservo do que titular. Quatro jogos como titular, dez como reserva. O Ivan atuou em apenas três partidas. Já o Yuri Alberto com a camisa alvinegra já soma nove gols. O contrato de empréstimo termina somente na metade do ano que vem. Mas o Corinthians gostaria de se antecipar e quem sabe ter o Yuri em definitivo já a partir do início do ano de 2023. Bora falar agora sobre Hendrick, centroavante, que foi observado por dois gigantes do futebol europeu nessa quarta-feira na vitória do Palmeiras por 4x0 contra o Fortaleza. O jogo do título, primeira partida do Hendrick como titular e ele marcou mais um gol. Já são três gols em cinco partidas, mesmo atuando bem poucos minutos. Estiveram no Allianz Parque representantes do Real Madrid e do Manchester City. Informação que foi confirmada por uma pessoa do staff do jogador. Inclusive, tanto a pessoa do Real quanto a pessoa do Manchester City já fizeram contato ao longo da quinta-feira para dizer que pretendem fazer uma proposta em breve. Estão bastante encantados. Primeiro com toda a capacidade técnica do Hendrick. Depois com um ótimo relacionamento dele com os atletas. E mais do que isso, com um engajamento em relação ao torcedor. Eles puderam perceber no Allianz Parque, com mais de 30 mil pessoas, o quanto o Hendrick com apenas 16 anos de idade já é capaz de motivar e mobilizar torcedores. Tudo isso conta especialmente para o Real Madrid, que é um clube que adora ter jogadores capazes de fazer barulho, de agitar, enfim, aquela história dos galácticos. Só para lembrar que recentemente, no confronto contra o Havaí, o Luiz Campos, chefão do PSG, já havia estado no Allianz Parque e depois também havia feito ou ficado de fazer uma proposta oficial. As ofertas devem começar a chegar para o Palmeiras. Nos próximos dias, até esse momento, não há nenhuma proposta definitiva. muita gente publicando que a multa recisória do Hendrick é de 60 milhões de euros. Não é. A multa recisória nesse primeiro ano de contrato é de 40 milhões de euros. Ela sobe para 50 milhões no segundo ano e chega a 60 milhões apenas no terceiro e último ano de contrato. Detalhe importante, mais um. Palmeiras é dono de apenas... Apenas não, né? Mas tem 70% dos direitos econômicos. Os outros 30% pertencem à família. Quero fechar esse vídeo para repercutir ou explicar para vocês o que há de verdade na história de que Pablo Maris, zagueiro de 29 anos de idade, ex-flamengo, pode pintar no futebol brasileiro. Passou-se a especular chance dele jogar no São Paulo, no Fluminense ou no Grêmio. Ele teria sido oferecido para os três clubes e os três clubes estariam analisando a chance de contratar. Vale a lembrança de que o atleta pertence ao Arsenal, foi comprado por um caminhão de dinheiro e tem contrato com o clube inglês até junho de 2024. Está emprestado nessa temporada ao Monza, da Itália, time que bem pequenininho conseguiu acesso para a primeira divisão. Faz campanha só razoável no campeonato italiano, ao 15º colocado. O Pablo Maris é titular por lá, oito partidas e um gol, ele só deixou de jogar mais recentemente depois de ser alvo de uma facada, de um ataque de um maluco dentro de um hospital, de um hospital não, de um supermercado, numa cidade muito próxima a Milão. O Maris estava lá fazendo compras e foi uma das cinco pessoas atacadas, uma dessas pessoas inclusive acabou falecendo. Para a sorte do Maris, a facada não atingiu órgãos vitais, ele está terminando sua recuperação e depois vai iniciar o trabalho ou preparação de treinos para voltar a jogar. Cheguei com uma pessoa de São Paulo, se o Maris tinha alguma chance de ser contratado a resposta foi nenhuma. Então depois perguntei se houve pelo menos um contato, uma sondagem, se alguém ofereceu o Maris. A pessoa disse que desconhece tal informação, não vê nenhuma possibilidade de o Pablo Maris deixar o futebol italiano nesse momento para vir atuar no futebol brasileiro, jogador cujo salário é completamente fora da realidade no nosso futebol, especialmente porque lá ele ganha em euro, para cá ele teria de voltar para ganhar em reais. Então, se você é São Paulo e ainda se iludiu com a chance da contratação do ótimo zagueiro que formou ao lado do Rodrigo Caio uma das melhores duplas de zaga dos últimos tempos, essa chance está descartada. O Maris deve cumprir pelo menos até o fim dessa temporada, no mês de junho, seu contrato com o Monza para a próxima temporada, aí o assunto pode ser um pouco diferente. Curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau! Tchau! Tchau!